Nossa, e chamava e xingava os amigos dela também, falava que os amigos dela eram suburbanos, favelados e interesseiros. Eu lembro quando você trouxe essa notícia em primeira mão. Você lembra quando eu contei isso aqui? Aqui na TV eu lembro. É isso aí, eu contei que um dos motivos dessa separação foi que ele humilhava a Anitta, que ele falava coisas horríveis pra ela. Eu não sabia detalhes como piranha, burra, feia, malmada, mas eu fiquei sabendo que ele humilhava a Anitta e xingava os amigos dela. Ele tinha preconceito com os amigos dela, que são pessoas que são lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso o pai da Anitta falou jogando mais lenha na fogueira. Agora vem o amigo funcionário da Anitta, em defesa da Anitta, criticando o ex-marido dela. Foi, é, o Renner ele também é que odeia o ex-marido da Anitta. Tem um áudio? Tem um áudio, é, um áudio dele falando. Um babado. Vocês queriam que eu falasse alguma coisa, a única coisa que eu tenho pra falar é que eu odeio o Tiago. Odeio-lhe. Eu só sigo ele pra ver esses textos lindos que ele escreve. Eu acho muito lindo, muito lindo mesmo. Ele devia escrever um livro também, né? Já que ele não faz nada da vida, ele poderia escrever um livro, virar escritor de livro de autoajuda. E esse é melhor pra ele. Acho que é super importante isso pra ele. Talvez ele esteja fazendo um tratamento psiquiátrico e esteja resolvendo isso, escrevendo textos lindos assim. Exatamente, você sabe que eu sigo pra poder dar risada. Vou poder dar risada. E ver que ele é um bom escritor, né? Ele deveria escrever mesmo.